Você já deve ter ouvido aquele ditado que as contas não esperam e muito menos param de chegar. Com base nisso, vou ensinar hoje pra vocês aqui no canal de Htutos como é que você pode realizar o pagamento das suas contas, talão de água, de energia e qualquer outro boleto através do aplicativo da Nubank. Vamos abrir o aplicativo em nosso smartphone, selecionar agora nessa tela iniciar do app a opção para pagar, em seguida tocar sobre pagar boleto com saldo da nossa conta Nubank e agora tem uma nova opção no aplicativo que você também pode pagar os seus boletos com seu cartão de crédito e dividir em até 12 vezes também. Agora é só a gente apontar a nossa câmera para o código de leitura que tem em nossa conta e esperar fazer a sua leitura. Você agora verá o valor total da sua conta e o saldo que está disponível para você realizar esse pagamento. Se você observou, o meu ficou para o dia 18 do 11 e isso acontece porque eu já excedi o horário, hoje é no caso dia 17. Aqui você pode também selecionar outro dia para você pagar a sua conta e colocar esse pagamento como pagamento agendado através do aplicativo da Nubank. Perfeito? Agora é só a gente prosseguir clicando sobre confirmar esse pagamento aí no seu caso, se você está pagando no horário comercial. No meu caso vai ficar como agendar esse pagamento e vai ser pago amanhã já sendo na sua hora comercial. Por fim, é só a gente informar a nossa senha contendo 4 dígitos que é a mesma senha do nosso cartão. E assim podemos realizar um pagamento através do aplicativo da Nubank, que seja um pagamento de talão de energia, água ou qualquer outro boleto que você quer pagar através deste aplicativo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal DHTUTOS. E se você não foi inscrito no canal ainda, aproveitei essa oportunidade para você se inscrever, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações. Qualquer dúvida, pode ir nos comentários. Meu muito obrigado e a gente se vê como sempre aqui no canal DHTUTOS no próximo vídeo tutorial.